Pinto! Ai, caceta! Oi, galera, Trunks! Peter aqui. E Andresa aqui. E hoje teremos, sabe o que, Andresa? Uma tag... Ah, já sei, né? Agora qual? Não, mas pode ser qualquer coisa. Podia ser qualquer outra coisa ali de tag. É, até agora, né? Vamos ver. Então, vamos lá. A tag de hoje vai ser o de Redder. O que você prefere? Tá. Você prefere, por exemplo, o Peter ou o Henry Cavill? Você. Lógico, né? Eu desconfio. Quem tem mais dinheiro, Andresa? O Peter ou o Bill Gates? Você. Lógico, né? Eu começo a desconfiar da pergunta número um, agora. Mas tudo bem. Vai, começa, começa, Renan. O que você prefere? Dar um homem com o Enan ou viver mais um dia? É boa essa, hein? Ok. Vai responder ela? Não, não vou, porque dessas perguntas eu não prefiro nenhum dos dois. Eu prefiro encerrar o vídeo e te demitir. Próximo. Ter seu histórico do WhatsApp lido em rede nacional ou nunca mais entrar em nenhuma rede social? Pode ler meu histórico tranquilamente no WhatsApp. Eu não uso, quase. Não tem nada demais. Então poderia ler também o meu. Só vai encontrar piadinha. Eu nunca nem fiz piadinha daquelas piadinhas que não pode vazar. Só tranquilo. Se tivesse, eu falava. Não, não queria. Então eu tô sendo honesto. Pode fazer mesmo. O meu só vou encontrar... Eu só não quero que a Andresa veja o meu WhatsApp, entendeu? É, o meu só vou encontrar sim. Pagamento disso, pagamento... Paga aquilo. Por favor, manda dinheiro pra mim, faz não sei o quê. Só essas coisas. Tá vendo, galera? Quando vocês ganham dinheiro, manda no WhatsApp da Andresa. Manda o dinheiro. A Andresa manda. Ela é do bonzinha. Próxima. É lá que eu peço aumento? Não. Você pede aumento no inferno. Próxima. Aqui nos Estados Unidos não se usa muito WhatsApp. É bem incomum se usar WhatsApp aqui. Como o Peter não se usa WhatsApp nos Estados Unidos? Não. Aqui SMS de graça. É. Próxima, por favor. Ser famoso enquanto vivo e esquecido depois de morrer. Ou ter uma vida solitária e ser reconhecido como um gênio lendário após morrer. Pô, ser famoso enquanto vivo mole. É, acho que é isso. É lógico. Vai ser famoso depois de... É, depois do morto pra quê que... Eu vou morrer e vou curtir minha fama ontem, cara? É, eu fui. Eu também. Você ia ser reconhecido como um gênio lendário. E daí? E daí? Que que adianta, rapaz? Vou botar embaixo sete palmo, cara? Sendo comido e devorado por vermes. Não, não. Não é por aí também. Não, eu não quero. Eu quero ser reconhecido agora. Agora eu já sou em Utruba. Então eu sou muito famoso. Então... Pra alguém só. Não pra todo mundo, meu amor. Porra, acho que todo mundo que gosta de Goku gosta do Peter. Gosta do Peter. Olha aquele cara do Goku! Os brasileiros, sim, provavelmente. Todo mundo que é fã da Terra Plana gosta do Peter. Já sabe que eu sou o cara mais famoso da Terra Plana. É verdade. Próxima. Fazer xixi nas calças sempre que alguém te cumprimentar. Ou... Fazer cocô nas calças sempre que se despedir de alguém. Ah, acho que o xixi, né? Xixi. É menos pior que você. Não, tchau. Mais pessoas te cumprimentam do que você se despede de pessoas. Não quero saber. Mas o problema é que às vezes eu vou estar todo colunijado e não tem mais o que sair. Ah, eu acho que é mais de fazer cocô nas calças, né? E eu andaria de fralda, cara. Pô, não tem problema nenhum. Só que, pô, como é que eu vou andar de fralda e ficar com o maior bolão atrás? Com o bolo de chocolate caído pela minha de cueca lá? Se você chega na festa de família e tem que cumprimentar 20 pessoas. Tudo bem, cara. Eu vou estar com a fralda, sempre livre e me segurando. A família já vai estar acostumada, com certeza. Não, não vai estar acostumada não, cara. Eu odeio o cheiro de cocô. O problema é o seguinte. O problema é que se você está dando tchau para muita gente, tu vai estar acumulando, não. A pasta gigante lá atrás. Vai ficar um lúcio de chocolate pegando. Imagina que você pode ir embora sem se despedir de ninguém. Pode ser escondido na festa. Eu, com esse problema, eu não cumprimentaria ninguém também. A pessoa que vai te cumprimentar. Não, eu acho que é. Ah, então eu que não poderia me despedir de ninguém? Muito complexo. Ah não, então muda tudo. Então eu não me despediria de ninguém. Se alguém falasse tchau para mim, eu não falaria nada. Eu falei tchau, cacete. Deixava a pessoa no vácuo. Deixava no vácuo, total. Então eu prefiro essa, pô. Lógico. Pergunta idiota, né Andressa? É. Você já fez cocô na calça? Ninguém aparecer no seu velório ou ninguém aparecer no seu casamento? Os dois são ruins. Não, os dois para mim, de verdade, eu não estou nem aí para nenhum dos dois. Eu acho que no velório, acho que está tranquilo. Casamento tem que aparecer. Casamento ou estou casando com uma pessoa? É porque só, velório é uma coisa triste. Você vai estar morto, meu menino. Andressa, Andressa. Você não vai nem saber se ninguém apareceu. Andressa, a gente casou. Agora, casamento é mais animado. Então é legal ter uma companhia para dar um chave. A gente casou. Quantas pessoas foram no nosso casamento? Umas quatro pessoas. E eu estou nem aí, cara. Por mim não podia ter ninguém. Eu fui no cartório lá? É, eu não casei na igreja, então foi só no cartório. Eu não ligo para isso. Eu me importo que ela vá no meu casamento, né? Aí é dureza, né? É, aí é dureza. Estar sempre 10 minutos atrasado para tudo ou chegar sempre 20 minutos antes? Ah, eu prefiro chegar 20 minutos antes, com certeza. 20 minutos antes. Antes que todo mundo. É, eu prefiro. Eu odeio impontualidade, cara. Eu também. Eu odeio atraso. Cara, assim, tipo, eu não sei o que acontece, cara, mas se eu combino com a pessoa, hora tal, tem que ser essa hora. Eu não gosto nem que a pessoa chegue um minuto atrasada. Eu acho que eu não sei porque que a pessoa chega atrasada. Eu sou pior que você. Você sabe disso. É verdade, é verdade. Andressa sempre chega antes. Mas, pô, se eu combinei com a pessoa 5 horas, tem que ser 5 horas. Só que, não, eu cheguei 5 e 10, qual o problema? E tem aqueles caras que já estão há 5 horas e a gente liga. Estou no caminho, fica tranquilo. Pô, não perguntei se está no caminho. É, é. Enfim, próximo. Viver no mundo real ou pra sempre em uma realidade virtual em que todos os seus desejos são realizados? Pra sempre? É. Então, eu prefiro o mundo real. É divertido isso, hein? Mas aí, cara, me lembra muito Vanilla Sky, né? Acho que eu prefiro viver o real, vivenciar o real. Porque eu não sei como é que meus desejos vão ser satisfeitos. Eu não sei que tipo de prazer eu ia sentir. É, mas ele falou que você pode realizar qualquer desejo. Mas quem viu Vanilla Sky sabe que isso não é legal. Eu prefiro a realidade. Ah, eu não sei. Eu vou na realidade também. Você não tem personalidade. Você está me copiando em tudo. Ah, eu não sei. Ficar sozinho para o resto da vida ou estar sempre rodeado de pessoas insuportáveis? Sozinho. Com certeza. Sozinho. Correta a vida. Sozinho. Sozinho. Antes, só do que mal acompanhado. É certíssimo. É. Eu sempre falo o seguinte, cara. Eu sempre comparo, inclusive, com a morte. Porque eu vejo a morte na seguinte situação. Existem três alternativas para a morte. Com certeza absoluta. Ou é uma coisa muito boa. Vai ter uma coisa maravilhosa. Ou vai ser uma coisa horrível. Ou vai ser um nada. E a coisa maravilhosa é melhor que o nada, que é melhor do que o ruim. É como, por exemplo, a Andressa está fazendo cafuné na minha cabeça, que eu estou adorando. De repente, ela para. Ela parou de fazer cafuné. Eu vou reclamar. Poxa, ela parou de fazer cafuné. Mas não é ruim, né? Não é ruim. De repente, ela volta e, em vez de fazer cafuné, ela começa a puxar o cabelo. Previndo que ela pare. E não faça nada. Então é a mesma coisa. É, eu acho que uma pessoa que... Imagina passar minha eternidade com o Granã. Não, eu acho que assim, tem gente que até atrapalha a sua vida, né? Então, é melhor ficar longe mesmo. Tá, mas você acha que depois de alguns anos você nascer e querer ouvir a voz de alguém? Ah... Prefiro ouvir a minha. Sei lá, põe uma fita, cassete... Porque, às vezes, o cara... Se o cara for aquele cara chato, realmente insuportável, que não tem mudança. A não ser que, realmente, o cara, a gente consiga mudar ele com o tempo. Mas eu tô, eu tô prospectando que vai ser uma pessoa... Uma pessoa insuportável. Insuportável, que... Lembra aquele filme do vizinho, que só queria destruir o outro? Imagina uma pessoa daquela do seu lado. Ou aquele cara do Cable Man, do Jim Carrey. Não sei como é que é, o filme em português. Mas o cara fernizou a vida do outro cara, então... É. Eu não quero conviver com uma pessoa assim, tô fora. Também não. Next one. Não poder se depilar nunca. Hã? Não poder se depilar nunca. Ou que nenhum desodorante funcione em você. Nenhum desodorante? Você diz fazer barro, por exemplo? Ah, eu... É só eu ficar tomando banho o tempo todo. É. Eu prefiro essa. Acho que de quatro, quatro... Prefiro o desodorante. Eu sei lá, não sei quanto tempo, né, que... Não, não, não. Eu simplesmente vou ficar tomando banho, que você falou. Agora, se eu ficar com uma barba como apareceu com o Capitão Caverna, eu tô fora. Andressa, Andressa, tira, tira. É... Eu não usei. Eu já tô três dias sem usar. Ah, que nojo. Tira, tira. Para, garoto. Fica murcha, aqui fica. Se você morar num lugar realmente que você fica suando demais, aí realmente deve ser complicado. Mas, ué, vai morar num triozinho. Mas tem macete, galera, pra você não ter CC. Basta você deixar crescer muito o cabelo. Andressa me ensinou esse macete. Ah, tá bom. E você não fica sem CC nenhum. Próximo. Nunca mais precisar trabalhar ou nunca mais poder dormir. Nunca mais... Tipo, não precisar dormir? É, não poder dormir. Eu não conseguir dormir? Pô, prefiro não precisar trabalhar. Não conseguir dormir é uma praga. Eu não acho. Não precisar trabalhar é bom. Eu não acho. Eu não senti sono, ia ser ótimo. Eu vivi... Não, não, não. Ele falou não conseguir dormir. Ou seja, você tem sono, mas não consegue. Mas ele não vai aprofundar isso aí, não. Eu ia sentir sono? Isso é estranho isso aí. Porque é lógico que eu ia preferir ficar sem trabalhar. Porque eu não tô precisando. Você falou não precisar trabalhar... Não precisar trabalhar... Ou não conseguir dormir. Não faz sentido nenhum pra mim. Uma hora depois... Não, fez que me devia. Tá errado. Se fosse não precisar dormir é outra coisa. Eu posso trabalhar. Bom, essa pergunta a galera percebeu que tá mal formulada. Com certeza. Próxima! Vamos lá. Qual você prefere? Encontrar o amor verdadeiro ou uma mala com 5 milhões de dólares? Então... É, olha, aqui com 5 milhões de dólares... Pensa que vocês não são casados. Não, com certeza. Ah, então eu prefiro encontrar a mala. Eu acho que ajuda, né? O amor encontra depois. Eu acho que ajuda, né? Ou não pode encontrar nunca mais. Pode encontrar. O amor verdadeiro... Você não encontraria mesmo. Você ficaria sozinho, é isso? Não, eu prefiro o amor. Eu acho que... Olha, vou dizer uma parada. Parece clichê, mas se você encontra... Você ficar sozinho, acho que no final da sua vida é muito ruim, né? E não é só isso. Eu acho que você com uma pessoa boa do seu lado, você se ergue, cara. É verdade. Você pode até... Fazer os 5 milhões. Exatamente. Ou até mais, né? Ou até mais. Qual você prefere? Ter um mamilo ou dois zumbigos? O quê? Um mamilo. Um mamilo ou dois zumbigos? É, eu vou com ele também. Ele também concorda. Concorda? Um mamilo... Ué, eu faço tatuagem no outro. É verdade. Não, eu passo um durepox no outro umbigo também, se for o caso, mas não. É. É próximo. Qual você prefere? Encontrar um dinossauro ou um extraterrestre? Ah, um extraterrestre. Cara, essa pergunta é boa, hein? Não, extraterrestre. Eu prefiro encontrar um extraterrestre, porque se eu encontrasse um extraterrestre, eu parto do seguinte princípio. Eles já são... Se eles chegaram até aqui, eles são muito mais adiantados que a gente. Se eles são muito mais adiantados, eles têm muito mais tempo de existência do que a gente. É bem possível... Ser pacíficos, né? E amorosos. Não, não ia falar. Você deixa eu acabar de falar? Deixa. É bem possível que eles tenham registros de dinossauros, onde eles pudessem me mostrar, inclusive. Vai que são raças tão antigas, inclusive, do tempo dos dinossauros de 60 milhões de anos atrás, por exemplo, que filmaram algum dinossauro deles. Que bacana. É, fora que se você encontrar com um dinossauro, ele pode te comer, né? Que isso. Ela vai ficar com dor às quatro. Não pode. Mas o alienígena também pode te comer. Ah, eu já parto por esse princípio aí, que os caras são mais amorosos, mais diferentes. Exatamente, por isso que eles vão te comer. Eles estão mais... Andresa, eles fazem pesquisa, Andresa. Tá vendo? Ele só pensa naquilo, gente. Não, não, não. Porque eles fazem pesquisas, Andresa. Tá bom. Quem nunca foi... Quem foi abduzido e sofreu uma sombra? É verdade. Pô, fala sério. Quem que tá aí? Fala aí, galera. Comembra aí. Quem de vocês já foi abduzido e já... Já foi traçado? De alguma maneira. Mais carinhosa, com carinho. Com amor. Com amor. Foi abduzido com amor. Porque assim, pode ter sido um sonho. Você nunca acordou? Você que tá aí me vendo agora, sei lá, andando assim meio de lado, com dor. Pô, não sei. Pode ter apagado tua memória. Né? Mas a dor continuou. Próxima! Não poder usar calça ou não poder usar short? Ah, short. Eu sou muito friorenta, então. Não poder usar calça. Prefiro ficar de short. Eu uso muito mais short do que calça. Ah, não. Eu sou ao contrário, então pra mim tá tranquilo. Mas nunca mais você poder usar calça, cara. Tô cagando pra calça. Você ia sentir frio. Eu estou cagando pra isso. Pode ir pra um caso frio. Eu tô cagando mesmo, acho que eu caguei. Mas é isso ele não ir, né? No caso desse... Eu vou cagar mesmo, que eu tava cagando. É próximo. Que merda, hein? Não ter as duas sobrancelhas ou ter apenas uma. Caraca. Ué, uma. Eu prefiro ter uma. Porque aí a outra eu pinto. Você pinta com o meu pinto? Pinto. Ai, caceta, pô. Se fosse a minha sogra, eu vou dar uma tentadora. Você queria escutar isso, né? Qual é a pergunta mesmo? Se pinta com o meu pinto? Eu esqueci. É melhor ter uma. Eu prefiro... Não, uma só queimou no selo inteiro. De uma parquinha pra cá ou só de um lado? Ah, uma só, pô. Eu prefiro ter uma. Eu prefiro ter uma, né, cara? Porque ter nenhuma, pô. Vai ser uma cobra. Poder falar todos os idiomas do mundo ou conseguir conversar com animais? Caramba. Conseguir conversar com animal. Putz. Eu prefiro falar todos os idiomas, com certeza. Pô, imagina o que eu ia poder fazer no mundo dos negócios e tudo, assim. Caramba, cara. Eu ia poder finalmente saber o que eu gosto, assim. Você também. Você ia acabar ficando rico por causa disso também. Lógico, cara. De alguma forma. Imagina a hora que você pisar na barata, a barata, por favor, não faça isso comigo. É, eu sei lá. Ai, meu Deus. Mas eu acho alucinante falar outros idiomas também, então... Uma mosquinha, cara. É porque eu ia falar... Você escuta a mosquinha, eu vou vomitar o seu braço. Todos os idiomas. Mas será que você ia ter coragem de comer carne de vaca? É isso que eu tava pensando nisso. É, a carne já da morta. A carne já da morta. Imagina a vaga de você, tipo, num lugar com vacas e ela começar a comer. Você ia acabar sofrendo. Eu não ia. Eu não ia. Você ia sofrer. Você ia ter que criar um movimento a favor dos bichos. Eu te conheço. Eu? É, gente, a vaca pensou, falou isso. Por favor, não come. Você ia fazer essas coisas. Eu ia enganar geral. Eu ia falar, galera, a vaca tá dizendo que tá feliz da vida. Não só a vaca, né? Mas outros bichinhos também. Eu ia converter todos os veganos. Tudo que era vegano, eu ia falar assim, caramba, a vaca falou que tá feliz de ser comida. Come geral, galera. As vacas tão precisando de ser comida. Galera, é isso aí. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal. Andresa, pede você pra se inscrever no canal que de repente você convence. É, galera, curte e se inscrevam, por favor. Obrigado. Puxa aqui, Andresa. E um beijo. 2, 3 e... Não, Andresa. Você não vai. Não, vai, 2, 3 e... Vai, vai, Andresa. Vai, 2, 3 e... On the On the On the On the